Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, mantém decisão que autoriza a Companhia Energética Candeias de participar de leilão de energia elétrica. O ministro Humberto Martins rejeitou o novo pedido da União para impedir a participação da Companhia Energética Candeias no leilão de reserva de capacidade de 2021, marcado pelo Ministério de Minas e Energia para esta terça-feira. Inicialmente a companhia foi desabilitada para esse leilão em razão do limite estipulado pelo Ministério de Minas e Energia para o custo variável unitário de 600 MWh para todas as termelétricas interessadas em participar da disputa. Em outubro, o relator do caso no STJ, ministro Gugel de Faria, deferiu uma liminar para que a empresa pudesse participar do leilão, afastando a exigência prevista pelo Ministério referente ao custo limite da geração da energia. Neste pedido de tutela de urgência, a União citou a iminência do leilão e disse que a participação da Companhia Energética Candeias pode ocasionar alto risco de interrupção do fornecimento de energia elétrica. Segundo o ministro Humberto Martins, a União reapresentou argumentos que já foram rejeitados duas vezes pelo relator da demanda no STJ e não justifica a interferência do tribunal durante o plantão judiciário. Humberto Martins lembrou que as regras do Código de Processo Civil são claras no sentido de que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E esse risco não existe, pois os contratos a serem firmados têm a vigência estimada para 2026 e 2027. O presidente do STJ também rejeitou nesta segunda-feira outros três pedidos da União para impedir a participação de empresas no leilão. Música Música